Eu quero dizer, senhor presidente, primeiro elogiar o projeto do deputado Carlos Mink e entender o conteúdo do parecer da CCJ até já conversado com o Mink. Mas presidindo a Comissão de Ciência e Tecnologia, e nesse momento que a ciência brasileira vive, tão atacada, tão ofendida, tão agravada por órgãos federais que deveriam fomentá-la, quero dizer que é muito importante não só usar a cannabis como recurso, como substância medicinal, como ter a possibilidade que as instituições de pesquisa possam plantá-la, desenvolvê-la e cultivá-la. É um retrocesso que fez a Anvisa agora em dezembro, impedindo o cultivo. Esses medicamentos são caríssimos. Para a pesquisa seria muito importante que a gente pudesse cultivá-las no Brasil. A Fiocruz, inclusive, tem expertise e estaria à disposição. Por isso, entendendo o parecer da CCJ e respeitando o meu parecer é contrário a todas as emendas.